Ó, aí DJ Gui da Zó, fala pra eles assim ó, que a palavra N-A-O tio Não, é não caralho, vocês tão presentes nesse carnaval, não é não, vamos saber respeitar o próximo E aí DJ Gui da Zó, tá vagabundo mesmo hein cachorro Cansei de quem manda na minha vida, quero curtir sem ninguém me brancar Com a garrafinha de Bonaponte, que ele tanto chacoalha, vou pedir pra dar uns cortes Molha minhas palavras e nóis trava, em brasa, na onda da bala E nóis trava, em brasa o que? Na onda da bala, e nóis trava, em brasa o que? Na onda da bala O cara que não sabe respeitar o não, não vai comer uma buceta hoje Patricinha sobe o morro só pra dar pra traficar Patricinha sobe o morro só pra dar pra traficar Que a pegada da favela é gostosa e é estante Que picante, que picante Patricinha sobe o morro só pra dar pra traficar Patricinha sobe o morro só pra dar pra traficar Patricinha sobe o morro só pra dar pra traficar E aí DJ Guido Azeó, fala pra eles assim ó Que a palavra N A O tio Não É não caralho Vocês tão presente nesse carnaval Não é não Vamos saber respeitar o próximo E aí DJ Guido Azeó, tá vagabundo mesmo hein cachorro Cansei de quem manda na minha vida, quero curtir sem ninguém me brecar Com a garrafinha de boa na fonte, que ele tanto chacoalha, vou pedir pra dar uns cortes Molha minhas palavras e nóis trava, em brasa, na onda da bala E nóis trava, em brasa o que? Na onda da bala E nóis trava, em brasa o que? Na onda da bala O cara que não sabe respeitar o não, não vai comer uma buceta hoje Patricinha sobe o morro só pra dar pra traficante Que a pegada da favela é gostosa e é estante Que picante, que picante Patricinha sobe o morro só pra dar pra traficante Patricinha sobe o morro só pra dar pra traficante Batezinha, sobe o morro só pra dar pra davante